O que vai gostar de mim? Aquele ta maduro mesmo aquele ali Cadê? Ele ta com todo o comido Esse ta mais maduro, tira ele inteiro Vamos tentar ele inteiro Ele ta muito maduro né Deixa eu ver, caramba Eu sou pequeno na colheita do... Dendê, olha que é do coco O coco dendê, esse é o coco dendê O melhor azeite do mundo é feito com esse dendê aqui Com esse coco ele vai Já inchado ele, já inchando Um dos melhores azeite do mundo é feito com esse coco aqui Na África é muito conhecido galera É uma planta africana que veio junto com nossos antepassados Meus tataros avôs Quando nós fomos trazer de lá pra moecana aqui no braço e no dentre Por usineiro Por dono de engenho Mas agora mudou O nordeste dizem que ta em paz Faz o sangue da solto Manchando os papéis Documentos fiéis Documentos fiéis Ao descanso do patrão Olha, se liga Amazonas Comenta ai Olha agora é Vamos ligar o som Tu vai gravando Bota outro vídeo Vou botar um som Não deixa esse vídeo aqui E protesto Vai não falar palavrão É irmão É irmão, ta madurinho Deixa eu conversar tu fala muito E a gente tira e mostra a prova Ninguém aqui vai comprar no mercado da mangueira não Galera Nós é campeiro Nós é camponês A gente pode morrer de outra coisa Mais de fome galera Não, não, não Ei, tira só esse hoje Vai tirando aos poucos Não é não, nada Vem ai, limpa ai, tira o outro Vem ai, limpa e tira o outro Porque se limpar tudinho Vai ter que levar tudinho Vem aguentar Júlio, sai do isso Vem aguentar Volta ai, da terra Eita, tenho Vem Nato, ta certo que ele ta com a IPI certa ali A luva, olha, faz com as aranha caranguejeira tá ali Escorpião Olha só Segura ai, ta aqui É massa Onde vem ele ditar a bota Mariano, eu vou lá pra sentir que ele ia ver Que ele ia ver E vai pegar ele, vai sair um bocado No Senado Que país é esse Paraí, paraí Que país é esse Os melhores estão fazendo um buraco ali Esse pé pra baixo, ele é grande pra baixo, tá ligado? Só que... Minha bachada fome Olha o de baixo lá já amadurecendo Já tá insado um lugar esse aí Só vai amadurecer E esse tá amaduro, tá no ponto E a qualidade dele é boa, ele é carnudo Esse aqui é o arara, o arara É bom mesmo, é gostinho É porque tu pegou o garoto fraco É porque tu pegou o garoto fraco É porque tu pegou o garoto fraco Agora pra essa limpeza que eu vou dar nele Vou olhar ele Tá que tá muito...